Ó, alguém segura essa ferinha aí ó, que ela tá demais Ela tem um monte de sogra, um monte de cunhada Tem várias famílias, cada uma separada Ela chama todos de amor, eles se iludem fácil Chama todos de amor, eles se iludem fácil Eita caralho, eita caralho DJ em Skype, manda pra safadinhas Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá do 5 namorado Chama todos de amor, eles se iludem fácil Chama todos de amor, eles se iludem fácil Pra ficar com ela tem que agendar o horário Pra ficar com ela tem que agendar o horário Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá do 5 namorado Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá do 5 namorado Alguém segura essa ferinha aí ó, que ela tá demais Ela tem um monte de sogra, um monte de cunhada Tem para a família, cada uma sem parar Chama todos de amor, eles se iludem fácil Chama todos de amor, eles se iludem fácil Eita caralho, eita caralho DJ em Skype, manda pra safadinhas Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá do 5 namorado Chama todos de amor, eles se iludem fácil Chama todos de amor, eles se iludem fácil Pra ficar com ela tem que agendar o horário Pra ficar com ela tem que agendar o horário Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá do 5 namorado Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá do 5 namorado